Eu comecei a tocar bateria, eu tinha 13 anos de idade, eu era muito fã dos Beatles, antes até, eu me lembro de descobrir música, acho que antes dos 12, 11, talvez com 10 anos de idade, eu estava na escola de música de Brasília, com 14 anos de idade, eu comecei a estudar música, a escola de música é uma escola pública, tem um currículo, você não entra e vai estar a guitarra, você entra e começa a estudar teoria, laboratórios de música, percepção, e foi o que eu estava fazendo. E acho que por causa de estar lá e de tocar bateria, e mais ainda de ter uma bateria, eu acabei tocando com o Pericles Cavalcante. Na Inglaterra eu estudei música, estudei bateria numa escola de música, mas quando eu voltei para o Brasil, em 78, minha família voltou, foi quando eu conheci o Renato, e a gente fez o Aborto Elétrico. Eu comprei a bateria, acho que em 76, quando eu fiz 14 anos, e foi quando eu fiz esses primeiros shows e tudo mais. Quando eu voltei da Inglaterra, meu pai ficou lá para terminar o curso e ele ia me trazer uma bateria, uma Premier, a primeira bateria profissional. Então eu vendi, se eu não me engano, eu vendi a minha bateria que eu tinha, esperando chegar a bateria profissional. E ela só foi chegar em 79, em janeiro de 79, que foram os primeiros ensaios do Aborto Elétrico. E aí o Aborto Elétrico se reúne e faz o primeiro show, que é em 11 de janeiro de 80. Hoje em dia, minhas influências principais, que eu ouço principalmente hoje em dia, é a música letra. Eu ouço muito pouco rock. Então essas influências transparecem agora na música que eu venho fazendo. Eu faço música eletrônica. E eu espero um dia poder, espero dar continuidade a esse projeto. Eu sou música eletrônica. 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 Eu sou música eletrônica.